Salve salve fiel torcedor do Corinthians. Se você é corintiano de verdade, já se inscreva no canal. Este canal é só para quem torce para o Timão. Aqui ante não tem vez. Clique no botão de se inscrever e vamos para o vídeo de hoje. O Corinthians fez uma partida muito ruim contra o São Paulo e saiu derrotado do estádio do Morumbi. O time do Corinthians coletivamente não funcionou e nenhum jogador individualmente conseguiu salvar a noite do Timão nesta segunda-feira. A equipe de Silvinho começou dando muito espaço para os donos da casa que, se aproveitando disso, abriram o placar ainda nos primeiros minutos de jogo. O início de jogo do Corinthians foi muito fraco, já por outro lado o time do São Paulo estava mais ligado e anotou dois gols logo no começo do duelo. Um dos gols estava impedido, mas o segundo gol foi validado normalmente e o São Paulo consolidou o placar. A etapa final seguiu com uma atuação abaixo por parte do Corinthians e o placar não mudou. Silvinho alterou, mas não conseguiu surtir efeito no time, muito menos no placar, embora a postura tenha dado uma leve melhorada. O Timão ainda sofreu pressão dos donos da casa, que conseguiram até mandar uma bola na trave do Corinthians. Como um todo, o problema principal foi coletivo. Linhas espaçadas e equipe apática foram o resumo da derrota do Corinthians. O time do Corinthians estava desorganizado em campo, e esse problema é de responsabilidade do técnico Silvinho que, mais uma vez, não conseguiu ajudar o time do Corinthians. Com a derrota, a equipe do Corinthians se manteve em sexto lugar do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. O Timão tem como próximo adversário o Internacional, dia 24, no Beira Rio. O que você achou da atuação do Corinthians hoje? Como você avalia o trabalho do técnico Silvinho? Se inscreva no canal e acompanhe dicas e novidades do Corinthians todos os dias. O que você achou da atuação do Corinthians?